São 18 horas e 45 minutos, muito boa noite, um grande abraço a você que nos ouve em todo o Brasil, principalmente aqui no estado da Bahia, você que está ligado, conectado no nosso aplicativo da Brado, também pelo site bradoradio.com.br, no ar mais um programa, hora 360. É rapaz, hoje o programa é especial, entrevista, entrevista especial, você que nos acompanha também pelo rumble.com.br, youtube.com.br, muito obrigado pela audiência, já estamos aqui preparados para mais um programa nessa bagaça, você que nos ouve, você pode ligar e participar, o telefone já está disponível neste programa da noite, o telefone é o 719, para ficar bonito, coloca a vinheta aí, vamos lá. Ligue e participe ao vivo, 719-9709-6744, 719-9709-6744, linha direta, Brado. Exatamente, você pode ligar e participar, falar ao vivo conosco neste telefone ou então enviar mensagens de voz nesse número aí, 719-9709-6744. Rebeca Costa, boa noite, como é que está você, tudo tranquilo? Boa noite, de morte, boa noite a todos os nossos ouvintes do Hora 360, está tudo bem, graças a Deus e com você? Tudo ótimo, pega a informação do trânsito para o ouvinte que nos acompanha aí no YouTube do carro. Vou pegar, e já adianta, está tudo engarrafado, viu, cheguei agora. Você está querendo justificar o seu atraso, é um absurdo. Não, eu cheguei agora mesmo, porque eu sou atraso do agarrafamento. Não dá para a gente entender esse seu atraso, é falar que é o trânsito, não venha com essa conversa fiada não, viu. Vamos dar boa noite para ele, cientista político, advogado e economista presente mais um dia aqui na Brado, na bancada do Hora 360. Aliás, ontem nós tivemos uma reprise. Uma reprise e a... tem como... tem o vídeo da reprise ainda? Pega, por favor, um frame do Léo Dias. A reprise foi de... eu que separei o programa, inclusive. Foi de agosto de 2000 e... julho? Julho? Foi 23 de julho de 2021. 2021. Julho de 2021, nós faremos uma comparação ao vivo aqui para quem nos acompanha no vídeo de Léo Dias, que está conosco agora. Boa noite, Leonardo Dias, como é que vai você? Tudo bem? Olá, meu amigo Timóteo, boa noite para você, como é que vai? Tudo tranquilo, graças a Deus. Está curioso para saber do seu antes e depois, aí não? Ah, eu estava ontem assistindo o jogo do Bahia lá na Fonte Nova, eu vi na hora que você mandou o link lá da transmissão, mas ali nem parece que sou eu, né? Rapaz, é assustador, bicho. Estava mais velho, estava careca, estava... Não, você não estava nem careca, você estava com a cara assim meio diferente. Agora você está diferente também. Deu uma melhorada, não vê? É, eu não sei. Dois anos e meio depois. Melhorou? Não, não sei. Não sei o que vai falar, mas coloca aí a imagem do antes e depois Leonardo Dias. E é isso aí, tudo certo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vou pedir a você que faça as honras, por favor, e apresente para os nossos ouvintes e telespectos aí do vídeo, o nosso convidado de hoje. Estamos aqui com o nosso amigo, muito requisitado, já foi pedido aqui pelos ouvintes, porque ele teve algumas participações, mas sempre bom estar de volta aqui o nosso amigo Renato Amoedo, grande Renato Três Oitão. Grande Renato, aplausos para ele. É eu, Pedro? Você não gosta dele? Pô, coloca os aplausos, cara, velho. Renato, boa noite. Boa. Renato, falei aqui, ó, o microfone, senão sua voz não vai sair. O microfone é peba. Melhorou? Agora sim. Tudo bem? Tranquilo. Não, você tá meio nervoso, tá meio bravo, sei lá, tá com a cara de revoltado. Renato Amoedo aqui ao vivo com a gente, Renato Três Oitão, vai falar sobre política, filosofia, sobre a moral, sobre bitcoin, sobre casamento. Os vídeos do Renato, eles circulam em todo o Brasil. É impressionante, rapaz. Não tô botando pressão, não tô falando sério. Eu encontrei com uma pessoa outro dia, ele falou, rapaz, o Renato, encontro direto com as pessoas falando aí do Renato. E como é que você vê isso, Renato, essa sua popularidade crescente no Brasil? É, tem umas frases muito famosas, né, dos libertários, que nada é mais poderoso do que é uma ideia, quando chega o momento dela entrar num ambiente intelectual. Essas coisas todas que eu digo, eu continuo dizendo há 10 anos, né, não existe nenhuma novidade nisso. O livro que virou best-seller agora existe há 3, 4 anos com a mesma mensagem. A questão é que, até o ano passado, a maioria das pessoas acreditava que Bolsonaro ia salvar a vida delas, né, que não era a responsabilidade delas salvar a própria família. E, cada vez mais, gente, hoje o professor Olavo tem mais alunos do que tinha há 4 anos atrás, né. A maioria de nós fala pela boca de pessoas que morreram há 100, 200 anos atrás, isso vai continuar sendo verdade. Eu atribuo esse sucesso aí ao ambiente, finalmente as pessoas estarem prontas a assumir sua própria responsabilidade. E é o cumprimento da maioria das previsões que a gente veio fazendo, né, demográficas, políticas, econômicas, políticas, poneirológicas, psiquiátricas, inclusive, como você falou aí, sexuais, né. Não, eu não falei nada de sexual. Não, de casamento, né. Ah, sim. Sim, ou não. É verdade. Sexo é casamento. A maioria das coisas que eu previ, elas não saem da minha cabeça, nem da minha boca. Eu também falo pela boca de pessoas que já morreram, né. Inclusive, a maioria das coisas que eu falo foram desenvolvidas e demonstradas por pessoas que viveram há muitos anos atrás. Então, o meu mérito nisso é muito pequeno. Eu sou apenas um divulgador da maioria das coisas que eu digo, né. É isso aí. O Renato está fazendo um sucesso arretado, né, Léo Dias? Diga aí. Por onde a gente vê na internet e tem cortes dele nas redes sociais. Eu acho que a verdade se impõe, né, Timóteo? Além do que ele falou aí, eu acho que o que ele coloca a princípio parecia, para muita gente, ser algo difícil de perceber. Mas, com o passar do tempo, mesmo de forma, às vezes, tardia, atrasada, é natural que a verdade chegue, né, aonde quer que seja. Então, por isso que as pessoas vão percebendo, inclusive, que o que o Renato vem falando é nada mais do que realmente a própria verdade mesmo, né. Então, eu acho que o Renato vem falando. Então, eu acho que o Renato vem falando.